Música 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 . . . Então, eu não vou falar, mas nós temos as pessoas que não se pudessem fazer. Obrigado por tawaini, como o que�uno é? Nós falamos, nós temos o nosso grupo. Nós temos deixado o nosso grupo, eles nos conhecê-se. Nós temos um grupo para crescer com os outros e crescer. e não se faz porque nós comemos, quando nós ficamos nos lugares, após a gente nos atende, com outros problemas, todos os nossosGBO funcionam que eles não tinham e naqueles que o Estado se tornou agora. É uma coisa igual a gente que estava no remainingas. O que é que eu estivesse aqui? Quando eu estou aqui e vou estar aqui, eu ia ver o que é criança ela com ela e que ela foi feita e a colar. Ela foi feita para que ela tem O que eu tenho é que falar, em que os homens são os homens, o que eu estou com a comunidade. Ele é um amor. Ele é um amor, que eu não sou a comunidade. Ele pode pedir a visitar o nosso, nosso compromisso, o que é isso? O que é isso? É uma boa tarde, O que é o que é o que é? Não, 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 não. O que a gente está fazendo é um pouco mais fácil de fazer essa carreira. E eu хочу fazer um pouco de fazer uma boa coisa. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que fazer. É uma coisa que tem que fazer. Eu já falei, é que é uma coisa que ele conheça. O que eles têm certeza? Daí though, eles têm um pouco mais fácil de fazer. E isso é o que eles fazem, é um pouco mais difícil. Não sei agora quantos que nos assistiram à efr usar-se. A partir daí, os desejos acreditais que os desejos são os desejos, e se transforma um desejo para que os desejos ou o desejo. O desejo é que achei que o desejo é um desejo. Como os desejos acreditais, os desejos não os desejo para aquela glória, Amém. 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 Amém.